Não adianta ficar cruzando bola alta ali, o pessoal é alto, zagueiros e camarões. Romário, pra você, Romário, faz essa! GOOOOOOOL! Respira, 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 Brasil! Romário, Romário, infernal, Romário! Bola, bola, que lindo, parte do Dunga! Ele dominou, entrou, o pé abriu e na saída do goleirão, ele cutucou o botão lá dentro! GOOOOOOOL!